Música Cadê o meu boi? Lá do meu sertão Ele é querido, mora no meu coração Não sei, não sei, não sei Não sei, ninguém viu Ele virou sangue e foi pra ponte que partiu Quem foi que disse que janeiro não saía Janeiro tá na rua com prazer e alegria Lá vem o sol e vem a lua Lá vai meu boi da manta passeando pela rua O folguedo mais conhecido em todo o Brasil De norte a sul celebramos o conto e mito do boi Boi bumbá no norte Bumba meu boi no nordeste E aqui na micro região do Alto Rio das Velhas Conhecemos como boi da manta Na comunidade de Pindaíbas Dona Elza multiplicou esse conhecimento E hoje, seu pupilo Paulinho do Boi Não deixa o boi morrer Lá vai meu boi Boi, 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 boi Meu boizinho bumbá Uma pesa bumbá Pra meu boi poder dançar Duma minha criança Meu boi a te pegar Ele é boi da manta Ele é boi de arruá Sua manta é linda É feita de cetim É feita com amor E um ramo de alegria O, 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 oi Boi da cara preta Pega esse menino Que tem dedo de careta Folclore Sabendo do povo Sabedoria popular Aquilo que é do povo Que não tem dono Que a gente não sabe quem inventou A isso Dá-se o nome de folclore O boi da manta de Sete Lagoas Tem registro dele em 1914 Depois, nos anos 70 Até os anos 90 Tinha registro do boi da manta Brincando o carnaval com o pingo Em 1998 Eu estive dentro de um lugarejo Chamado Pindaribas Um terrenozinho na beira Do Rio das Velhas E visitando esse terreno Que a família tinha acabado de adquirir Nós conhecemos uma mulher Uma senhora Que era uma cantadeira Professora Parteira Benzedeira E curandeira Chamada Dona Elza No exercício do magistério Dona Elza Mandou fazer um boi Com um balai E uma cabeça de boi De esqueleto de boi Quando eu visitei Dona Elza Porque conheci A parteira Prandeira Professora Que todo mundo falava Lá em Pindaribas Eu vi esse boi Dentro do celeiro De Dona Elza E eu pedi esse boi Prestado Na promessa de devolver o boi Para Dona Elza Nunca mais devolvi Peguei o boi Peguei o boi de Dona Elza Trouxe para Sete Lagoas Brinquei na quadrilha de Santo Antônio Com o boi Depois me juntei a um parceiro Chamado de Omey Teixeira Que coordenava Uma fanfaga De um colégio Estudual E juntos Fizemos um bloco Carnavalesco Boi da Manta Milando as crianças Da cidade Chegamos a arrastar Nos anos Do ano 2002 Até 2018 Nós arrastamos Teve ano Que a gente já arrastou 8 mil pessoas Pelas ruas De Sete Lagoas A maioria delas Crianças Brincando E pulando Carnaval Atrás do Boi da Manta Até hoje Eu Paulinho do Boi Sou grato A Dona Elza Professora Parteira Curandeira Rezadeira E doceira Precursora De tantas manifestações culturais Da região Ela é o próprio Folclore de Pindaíbas Com vocês A eterna Elza Rodrigues Ribeiro Geralda de Fátima Da Rocha Ribeiro Silva Nossa mãe chamava-se Elza Rodrigues Ribeiro Era professora Começou aos 13 anos Como professora leiga Depois foi estudando E se formou professora Mas assim Tudo aqui Em Pindaíbas Começava por ela Ela era parteira Curandeira Doceira Precisava de levar alguém para aposentar Era ela que ia E Ela no folclore Ela participava Praticamente de tudo Era semana do folclore Ela ficava lá Em Jequitibá E em todos os dias E voltando Vendendo as coisas Dando entrevistas E o pessoal daqui Depois que ela faleceu Continuou Com o Tiá E Também com a Fileira Sagrada E também a O outro A reza para a sua Excelência Excelência E tudo ela participava Tudo Tudo que precisava Era ela Eu sou a Valkyria Sou a quinta filha De Dona Elza Assim Para mim Desde pequenininha Eu lembro que ela sempre Procurava participar De coisas De igreja Da comunidade Aí eu comecei a participar Da festa lá no terceiro ano Aí já entrou com o Tiá O boi da manta Que era antes Que foi feito Por baixo do boi Eles fizeram Uma armação De madeira Aí colocou A cabeça do boi Eles desenharam Modelaram Com uma abóbora Pintaram A mamãe comprou O tecido Juntamente com Dona Leila A mãe do Paulinho Elas Fizeram a roupa Do boi E toda festa Que tinha Ativado o folclore Elas iam com o boi E andavam Pelas ruas E aquela multidão De gente Atrás E uns tinham medo As crianças Às vezes tinham medo Outros já faziam Gracinha Porque pensando Que como era boi Podia Amedrontar Eles mesmos E fazer graça Na frente do boi Outros já tocavam No boi A partir daí Que eu fui conhecendo As coisas Aí no último ano Que minha mãe Foi viva Que teve o folclore O Paulinho Estava lá com o boi Brincou muito com ela Ela foi homenageada lá Eu e minha irmã Fomos Para levar ela Que a gente estava Bem debilitada Dando a saúde Aí o Paulinho Brincou com ela O tempo todo E foi com o boi Nos pés dela E todos os anos O pessoal de Ativado Me procura Pede foto dela Para colocar Para expor lá Ela deixou Terreno para nós Nós loteamos E um lote Meu marido Tinha prometido para ela Que ia construir A igreja de Santos Reis Então vai ser lá em cima No topo lá Do cerrado ali Então assim Eu acho que isso aí É uma coisa dela Porque eu não sei Por que minha mãe Prometeu Mas ela deve ser pedido Sugerido Alguma coisa Todo mundo fala Que eu sou igual a ela Porque assim Minha casa é sempre cheia Igual a dela Eu estou ali Sempre disposta A ajudar em tudo E no que eu puder Dar continuidade Nas coisas Que ela seguia Assim Eu sou mais tímida Mas como eu falei Eu procuro Participar da forma Que dá E a memória dela Assim Apagar A gente nunca vai deixar Igual essa casa Eu é que abro Eu que mantenho Assim Aí era eu e Fatinha Antes E Fatinha depois construiu Eu não Fiquei aqui Eu construí agora Então eu que abro Eu que cuido Dá um bichinho estranho Eu que limpo Eu quero ter toda a vida A memória dela aqui Recentemente Esses dias Eu tive conversão Com os familiares De Dona Elza Na expectativa De falar do boi E eles me falaram Que o maior orgulho Da vida dela Foi no dia Que eu Enquanto frito Do boi Beijei nos pés De Dona Elza Como boneco do boi Eles falam Que a mãe deles Não morreu nem Enquanto tiver O boi da mãe Dona Elza Vai cair Não morreu nem Não morreu nem Não morreu nem Não morreu nem Obrigado.